O Poço Elefantinho fez parte da história de muitos juízes foranos por ter sido um ponto de encontro da cidade na década de 80. E o Vanderlei vai relembrar os momentos passados do Poço Elefantinho. Poço Elefantinho eu fui para lá em 76, para o restaurante. Então era um ponto de encontro de várias cidades aqui do interior. E a gente implantou lá um restaurante, até uma comida muito boa na época, que ficou muito famosa na cidade, que é o churrasco de Alquata completo. E um lugar bom, um ambiente muito bom, familiar. E à noite a gente tinha um atendimento no carro. O final de semana ali era maravilhoso, sabe? O público era bem variado, né? O público era bem variado. Ia jovem, da mesma forma que eu ia jovem, ia pessoas de média idade, ia pessoas mais de idade. E na época de carnaval, o pessoal costumava se reunir lá no Poço Elefantinho, como é que era essa época? Essa época era uma época especial, né? E muita gente reunia lá para sair, às vezes, em escola de samba, ficava lá em determinado tempo, tomando a bebida lá dentro da normalidade, para depois sair, então, ir para a avenida e desfilar. E nós encontramos aqui no local do antigo Poço Elefantinho, três frequentadores que vão nos contar sobre as suas lembranças. Como e quando você começou a frequentar o Poço Elefantinho? Muitos amigos meus frequentavam aqui, gostavam de vir, me falavam, eu vinha para cá. Aí, nesse vai e vem, acabei que eu comecei a trabalhar o fundo. E logo depois, vinha, acabava o horário de trabalho, vinha para frente, tomar uma, bater um papo. Eu era jovem, e eu frequentava o Poço Elefantinho, era para relaxar. Então, a gente vinha fazer música, vinha fazer poesia, vinha conversar política. A gente namorava, a gente brincava. Sempre que a gente ia abastecer os veículos aqui no Elefantinho, a gente sempre aproveitava o tempo, também para frequentar o restaurante, comercial. Porque todo mundo que trabalhava aqui em torno do Poço, sempre frequentava aqui. E você tem alguma lembrança, alguma história curiosa, engraçada, que você já tenha vivenciado naquela época? Um amigo meu, nós estávamos sentados na mesa, tomando uma, aí passou um cabrito do outro lado, aí um dos amigos falou, vamos comprar, vamos. Aí compramos o cabrito e fizemos naquele dia um cabrito ali, que ficou muito bom. E no restaurante, o que você gostava de comer? Como é que era a comida? Sempre uma qualidade melhor, diferenciada dos outros restaurantes que tinha na cidade. E o que o senhor sente mais falta dessa época? À noite, os atendimentos, música ao vivo, sempre os amigos também reunidos. O Bar Maquinaria é um bar e estúdio localizado na Rua São Mateus, número 552. Nós fomos até lá e conversamos com a Marcela, que nos contou a história do lugar. De onde que surgiu a ideia de criar o Bar Maquinaria? Então, a gente tinha a ideia de criar um estúdio no primeiro momento. E aí ficou um espaço meio ansioso aqui do lado de fora. E aí, como as pessoas que ensaiam, às vezes trazem namorada, namorado, amigo, a gente fala, vamos servir essas pessoas da melhor forma possível. E normalmente, qual é o tipo de público que frequenta o bar? Então, vem muito músico, vem muito estudante, amigos de músico, parente. E vocês também dão uma contribuição muito grande para a música autoral de Juiz de Fora, né? A gente prioriza as bandas que têm música autoral. A gente quer que essas bandas tenham um espaço para poder mostrar o seu som. E fora do horário de funcionamento do bar, aqui funciona como estúdio também? Sim, a gente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente tem um estúdio de ensaio e de gravação. E como que funciona a logística aqui dentro, enquanto a banda está se apresentando? Então, a banda vem, monta seu equipamento, daí a gente microfona tudo, todos os instrumentos, cada peça do instrumento, passa tudo por um programa e sai tudo equalizado, bonitinho aqui, para as salas de fora. A gente tem também projeção, a gente coloca a câmera lá dentro, tem projeção aqui fora, para as pessoas verem as bandas que estão lá dentro. Eduardo, como que vocês conheceram o Maquinaria? Então, a gente conheceu o Maquinaria, na verdade, foi na procura de novos estúdios, para estar ensaiando no centro, aqui em Juiz de Fora, né? O pessoal sempre trabalhando, estudando, a gente precisava de um local bem central. E aí, entre um ensaio e outro, a gente acabou conhecendo essa oportunidade do Maquinaria, que era de realizar os ensaios abertos. E qual que é a diferença de um ensaio aberto para um show? Bom, o show, a gente tem expectativa de público, se vai encher, se não vai. Já o ensaio aberto, a gente tem a garantia de que vai estar um ambiente mais à vontade, a gente vai estar trazendo os nossos amigos, aquele ambiente mais intimista. E vocês costumam trazer um público próprio aqui para casa? O bom do Maquinaria é justamente isso, a gente consegue reunir vários amigos num único ambiente. A Priscila trabalha no Maquinaria e toma conta da assessoria do bar. Vocês têm alguma ideia de quantas bandas já passaram por aqui? Sim, temos. A gente tem uma planilha com o cadastro da galera, então são mais ou menos 83 bandas. Priscila, e qual que é o horário de funcionamento do bar? Do bar, a gente sempre abre o bar na sexta e no sábado, porque a gente faz o ensaio aberto. Então, a gente abre a porta umas 9 horas da noite e vai até mais ou menos de 2 a 3 da manhã. Eduardo, você costuma frequentar o bar sempre? Bom, é a primeira vez que eu venho. É uma musiquazinha meio ambiente, né? Um ambiente mais aconchegante. É uma galera legal, é bem servido, né? E no próximo bloco você confere o tabuleiro Game Bar. Não saia daí que o Mosaico volta já já. E no próximo bloco você está aí. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma